Bom dia, feliz sábado a todo mundo, muito feliz de não estarmos aqui juntos, muito agradecido com a gente sério isso dos uigures, da China e como a gente tem que ter uma visão mais holística no mundo com relação ao decreto, né? Às vezes, no adventismo, a gente só focava em outras coisas, mas a gente já com uma visão mais mundial, universal dos conflitos, a gente percebe que as coisas não são mais complexas, mas também mais universais, né? E eu queria falar o que vai, de alguma forma, ter alguma relação com esse ponto, né? Eu vou fazer uma oração aqui em silêncio e a gente vai começar o estudo. Amém. Então, o estudo que eu queria trazer agora é um pouquinho, para mim, um assunto que a gente tem falado mais no grupo aqui localmente, no Uruguai. A gente já tocou mais ou menos o tema em alguns outros estudos. E a razão disso é porque também a gente percebe que, às vezes, é difícil na hora de decidir, nas eleições de presidente num país, etc., quando a gente vê que tem problemas importantes, né? Graves até, que não vão estar só na direita, que a gente já estuda muito e compreende, mas também vão estar presente no candidato ou candidata da esquerda. Daí, meio que, às vezes, fica difícil e, não, a gente tem discussões sobre isso. Não sei se você sabe, mas, recentemente, as eleições na Argentina, que aconteceram no último domingo, são muito importantes, né? No mundo todo, muito importante aqui na América do Sul. E está se decidindo entre dois candidatos e um deles é um candidato bem perigoso, assim, para avanços de direitos que foram conseguidos não há muito tempo na Argentina. É perigoso para o feminismo, para, simplesmente, as classes mais desfavorecidas, né? E, enfim, está se decidindo coisas muito importantes. O mundo entende isso. Mas, na nossa cosmovisão, no nosso paradigma com relação a como funciona o mundo, a gente tem um olhar um pouco mais cuidadoso, porque a gente percebe que o que está se decidindo hoje vai ter um impacto real na vida de pessoas, no futuro recente, no futuro próximo, logo daqui a uns anos. A gente não sabe exatamente datas, mas a gente entende que a gente está nesses eventos finais. E a gente também tem estudo e tem muito conteúdo e todas as palestrantes e palestrantes aqui no nosso ministério, mas também nos ministérios de outros países. A gente sabe quais são esses grupos, essas classes de pessoas, seja por gênero, seja por orientação sexual, seja por classe. A gente sabe quem está numa posição de maior perigo, de maior sofrimento perante os abusos de poder e perseguição, né? Então, as eleições que acontecem no mundo todo, constantemente a gente vai estar olhando para isso. A gente não vai estar só olhando no fato da economia, no fato de, bom, está indo para a esquerda, para a direita, o mundo é assim. A gente olha diferente no sentido de a gente percebe que estamos nos aproximando de um tempo perigoso e acaba sendo determinante quem vai estar no poder nesse período de tanta vulnerabilidade, de tanto perigo, que se aproxima, né? Então, ali, nesse contexto, a gente decidir, como dizia o Anselm Parmíder, né? Nós, com o nosso privilégio, porque cada pessoa tem esse poder, e nós de forma especial também, de escrever profecia, né? Com as nossas atitudes, com as nossas falas, com as nossas decisões diárias, com o nosso, vamos dizer assim, que é nossa esfera de influência. E, enfim, esse tema se conecta muito também com conversas que eu tive com a Lara Liz há muito tempo. Ela falava muito sobre o fato de, enfim, o mundo hoje é tão diferente, né? Ellen White, ela fazia, ela deu muitos conselhos para a igreja naquele tempo, vocês lembram? Então, no período de maior perigo, quando a gente chegasse nos períodos dos decretos dominicais, eu vou até pedir para alguém de vocês, que conselhos ela dá com relação a quando chegamos a um tempo de tanto perigo e de perigo de sofrimento mesmo para aqueles que guardam a lei de Deus? Que conselhos ela dá para essas pessoas? Quem lembra algum conselho? Pode repetir a pergunta, Pedro. Sim, que conselhos dá Ellen White para o povo de Deus quando nós estamos aproximando ao período da grande crise? É um conselho que é dado também para diminuir o sofrimento do povo de Deus, porque ela sabe que o povo de Deus vai ser perseguido, né? Vai ser perseguido quem guarda a lei de Deus. Isso continua sendo verdade hoje. Então, que conselhos vocês lembram? Pedro, que vem assim, que pelo menos era uma preparação que a gente fazia quando estava no conservadorismo, é ir para o campo, né? Nossa, vamos para o campo, planta seus alimentos, estoca, guarda, faz aquilo. Aí, se vocês não puderem comprar nem vender, era algo assim, bem falado. Beleza, beleza, estamos indo para esse caminho. Muito obrigado aí, Gisele. O Matias também tinha outro ponto. Pode falar, Matias. Sim, algo similar. Fugir aos lugares recônditos da terra. Ok, fugir para lugares mais rurais, de menos população. Muito obrigado, Matias. Agora, eu vou pedir, pode ser vocês, pode ser outras pessoas. Eu sei que a gente está, quando a gente manuseia o espírito de profecia, tanto quanto a Bíblia, a gente tem que ter, né, uma... Conseguir entender como se aplicaria hoje. Sendo que o contexto não é 100% igual, mas deve ter princípios ali que possam ser aplicados hoje. O que vocês diriam que seria... Por que se aconselharia? Ou você ainda aconselharia da mesma forma? Como seria para nós ter que sair no campo? Do que a gente estaria procurando se proteger? Não sejam tímidos, pode falar. Ninguém? Vou pegar aqui alguém. O Gabriel pode falar. Estou pensando que, assim, literal, não pode ser mais para o nosso tempo, porque muito acontece no mundo digital hoje em dia, né? Tipo, não tem como você, sei lá, sair do contexto do conflito só porque você mora no campo, né? Tipo, os problemas vão te alcançar onde quer que você esteja. Uma consideração minha. Ok. Mas a Dicelli colocava um ponto de, bom, quando seja difícil comprar e vender, você já vai ter seu alimento, porque você planta, porque você tem as coisas. E nesse contexto, como seria? Ô, Pedro, hoje, vivendo essa realidade, eu vejo assim, nossa, quanta ingenuidade, porque o mundo é interligado. Assim como a cidade precisa do campo, nós também precisamos muitíssimo. hoje em dia, tipo, você precisa de sementes que vêm de fora. Enfim, você nunca vai conseguir, assim, falar, nossa, eu estou autossuficiente em todos os aspectos, não preciso de nada. Eu penso, assim, que pode ser que, talvez, na época de Leon White, talvez até conseguiriam, assim, em certo sentido, mas não sei. Acho que hoje não. Ok. Vamos tentar tocar um pouquinho sobre isso. Eu vou ler um comentário aqui da Carla, que coloca, acho que ela falava sobre perseguição religiosa. Acho que a Carla está só escrevendo, vou dar um tempinho para ela responder a pergunta que eu vou fazer agora, mas também outra pessoa pode tentar responder. Mas que diferença tem uma perseguição por motivação religiosa e uma perseguição por motivação diferente? A gente falou, no estudo anterior, sobre perseguição por conta de etnia. nossa religião. Ou seja, em que muda que a motivação seja ou gênero, ou orientação sexual, ou religião, ou etnia, ao fato de que perseguição haverá? Ou seja, vocês veem alguma diferença na motivação ou perseguição é perseguição? Pedro, pode falar. se você parte da comunidade LGTB, não é o mesmo morar em alguns países da Europa, ou aí em Uruguai, que em Afganistão, por exemplo. Tem países onde você tem mais liberdade de poder falar em contra de ideias do governo que em outros países você não pode falar. Então, acho que vem por ali. Ok. Então, aqui o Matias colocou outro ponto interessante, sendo que ele está basicamente, eu vou entender, ele está falando sobre as leis dos diferentes locais, dos diferentes países. A tua perseguição vai ser diferente dependendo de onde você se encontra, dependendo das leis desse país. quem tem algum comentário sobre isso? Pode ver aqui o chat para ver o que foi colocado. A Carla coloca. Ele é em relação à observância do sábado. Não poderíamos comprar ou vender. Ok. Acho que essa fala de não comprar ou vender, ela é muito aberta. De alguma forma, eu acho que qualquer tipo de perseguição pode se tornar uma perseguição que te limite de forma comercial. Eu acho que ela pode ser por sábado, ela pode ser por etnia, ela pode ser porque você vem de um lugar, porque você tem um aspecto diferente, aí teria racismo. Enfim, acho que quando começa a se construir uma estrutura de perseguição sobre algum povo ou grupo de pessoas, vai ter um impacto comercial também. Então, assim, não quero limitar que perseguição é diferente por conta do dia que você guarda ou não guarda. Eu gostaria de colocar, eu sei que tem diferenças, mas eu gostaria de colocar que sem importarmos com a motivação específica, no final, perseguição tem consequências muito semelhantes. Essa discriminação vai ter consequências muito semelhantes num lugar ao outro. eu quero compartilhar uma coisinha que eu tenho aqui. Claro, achávamos que teria a ver com o Sinal da Besta. Obrigado, Carla. Eu vou colocar aqui um... uma citação que eu tenho que a gente conhece muito bem e gostaria que a gente possa tentar construir essa história de novo. Quem lembra? Quem foi a pessoa que deu o primeiro conselho de fugir perante a perseguição? Quem sabe? Quem sabe? Talvez não a primeira, mas da onde a gente tira. A Laralice fala Jesus. Alguém mais concorda com isso? E se foi Jesus, qual é essa fala? Quem quer falar? É quando ele está falando sobre o cerco de Jerusalém. Sobre o cerco de Jerusalém. Beleza. Você poderia nos lembrar da história, Carolina, se você lembrar? Como é que é? Não sei se eu vou lembrar direitinho, mas é tipo assim que quando eles vissem a cidade cercada, que eles deveriam fugir para os montes, né? E a história foi que a cidade foi cercada e que houve um recuo, né? E depois de algum tempo eles voltaram e tomaram a cidade. Então, nesse recuo, nesse meio tempo, alguns que ouviram, né, esse conselho, eles fugiram e conseguiram se salvar. Muito obrigado. A gente vai usar isso mesmo, Carolina. E eu gostaria de te perguntar mais uma coisa. Dessa história, que lição tira Ellen White? Mais ou menos o que ela fala? Aplicando para o tempo dela, para a igreja daquele tempo. Então, eu acredito que é no decreto dominical que eles deveriam fugir também para lugares longínquos, para os montes. Isso aí. Então, Ellen White deixa claro... Perdão? Foi? Ellen White deixa claro... Isso, que quando a gente visse, a gente não, a igreja do tempo dela, o decreto dominical, isso fosse um sinal para a gente saber que é momento, é tempo de deixar as grandes cidades, ir para lugares menos povoados e, já depois, no tempo de angústia, estar já, vamos dizer assim, mais perto das montanhas para depois conseguir fugir para as montanhas. Enfim, ela constrói um mapa de... um percurso de como começar a sair. nós sabemos que a vida no campo já era, bem antes dessa fala dela, já era, vamos dizer assim, promovida. Tipo, era aconselhável morar em lugares com mais natureza, longe de grandes cidades e tal, mas era claro que quando acontecesse o decreto dominical seria um sinal para realmente nos afastarmos ainda mais os que ainda estivéssemos nas cidades e isso não significa que a gente ia deixar de trabalhar pelas coisas da cidade, mas esse movimento para um lugar mais perto da cidade já nos colocaria em vantagem para quando a perseguição começar a ficar pior, 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 a gente já tem uma vantagem geográfica. Aqui, Nilson, coloca refúgio. Abominação desoladora. Vamos ler essa citação da abominação desoladora agora, então. Ok. Então, como eu estava falando, Carolina, eu vou mostrar aqui rapidinho o mapa que se entende de ter sido na verdade eu vou construir primeiro a linha. O que a gente sabe, e eu espero que as pessoas lembrem aqui, aqui não vou poder ler o chat assim que eu vou precisar que vocês falem enquanto estou aqui. A Gabriela falou da linha onde o tempo de angústia começa no ano 70. O ano 70 seria o segundo cerco de Jerusalém depois do recuo que a Carolina estava falando a gente coloca como segunda vinda por simbolismo um evento que aconteceu em Pátimos aqui, mas esse seria aqui o fim do tempo de graça. Ok. Um pouquinho aqui. Ok. 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 Seguinte. Mais ou menos onde fica qual é o marco anterior a esse? Ao ano 70, que seria o fechamento da Porta da Graça. Que ano vem antes do fechamento da Porta da Graça? É o apedrejamento de Estevão, não é? O 74. Não, desculpa. a ascensão. Vamos falar primeiro nem da data, nem o evento, mas o nome, título que a gente dá para esse evento. Que evento vem antes do fechamento da Porta da Graça? Essa seria a segunda vinda. vou colocar assim. Fechamento da Porta da Graça deixa eu melhorar um pouquinho. Pode falar. Não estou ouvindo. decreto dominical. Decreto dominical. Isso aí. Então, aqui está o DD. Todos sabemos que a linha começa pelo tempo do fim. e qual é o marco que está faltando aí, sem nome? O batismo. Ela falou batismo, não sei se a gente tem outro nome. É o ano 31 que é batismo de Jesus. Jesus foi batizado no ano 31? Acho que sim. Não foi, Jesus foi batizado no ano 27. Ah, é, 27. Batismo no ano 27. Isso. E como a gente chama a esse a esse evento. Tempo do fim, tem um evento aqui no meio. 11 de setembro. A gente chama de 11 de setembro. Então, vou colocar de 9 a 11. Que, para nós, é o batismo no ano 27. Aqui, o ano menos 4. O decreto dominical, como falou a Carolina e acho que o Renildo também, é o ano 34. No ano 34, é o apredejamento de Esteban. Então, assim mais ou menos fica a linha. O cerco de Jerusalém, onde Jerusalém foi destruída, foi aqui. Mas, Jerusalém foi cercada antes, no ano 66. Na verdade, no mês de novembro. E esse conhecido, não sei se você lembra do general que estava em cada um dos cercos. Esse general é bem famoso na história. Como se chama? Ou do ano 70? Tito. Tito. E o general menos conhecido é o que cercou no 66. Quem conhece o nome? Eu sei o nome em inglês. Então, vamos estudar aqui e colocar em português. Como falou? Não. Começa por C. César. Eu sou meu. Espero que se escreva assim em português. Ele se chama Céstios. Então, eu vou colocar como eu sei em espanhol. Se alguém depois achar o nome, eu deveria ter procurado o nome. Então, o general Céstio, ele cerca de Jerusalém no ano 66. Esse cerco no ano 66 diz a linguagem aplicando para o tempo dela. E vamos lembrar que o tempo dela é a linha de 1888. E eu coloco ela aqui. então, isso aqui não é um estudo sobre o decreto dominical, porque eu ainda vou falar outras coisas, mas o que eu estou entendendo aqui é que para ela o fechamento da porta da graça, da qual não temos data, a gente meio que gosta às vezes de marcar o decreto dominical como sendo o ano 1888. É o ano em que ela escreve o grande conflito, né? eu vou colocar aqui GC do grande conflito. É no grande conflito que ela faz uma aplicação para esse evento aqui, utilizando o que está aqui em cima. E ela vai dizer quando acontecer o decreto mesmo, vocês vão ter sinal de que é tempo de fugir. Então, ela diz que isso seria simboliza pelo cerco de Sérgio, mas esse cerco no final foi recuado, houve um período para poder sair, e ainda bem que os cristãos saíram nessa história aqui, porque se eles não tivessem saído, eles não teriam conseguido, eles não teriam fugido do cerco onde realmente morreu todo mundo. Então, tá. só meio que lembrando um pouquinho da história, na história real aconteceu mais ou menos assim, você sabe que os cristãos no ano 66 estavam aqui em Jerusalém, eles fugiram quando o exército de Sérgio foi embora, a gente não vai falar os detalhes, eles vieram e foram para uma cidade chamada Pela, e eles moraram ali por muito tempo, nessa região. Nessa região tem várias montanhas e tal, não significa que é uma montanha ou montanhas muito grandes, mas tem montanhas, então, meio que cumpre o que foi dito por Jesus, quando quando pôs vir desabominação desoladora da desolação que falou o profeta Daniel que está no lugar santo, quem lhe entenda, então, os que estiverem na Judeia, que seria essa região de aqui, aqui fala, Judeia, quem estiver lá, fujam para os montes, e mais ou menos essa foi a fugida. O que eu quero resgatar dessa história? Eu quero resgatar que quando chega o tempo de perseguição mesmo, faço a pergunta, existe um lugar para onde fugir, sim ou não? Ou não tem lugar para onde fugir? Estou vendo só se tem algo no chat. Tem lugar para onde fugir, por isso fica claro que por isso Jesus dá um sinal. Então, vamos avançando um pouquinho. A citação deleguante, onde ela aplica essa história que a gente está falando aqui, é uma citação aplicada para esse ano, 88. Mas nós temos outra linha, outra época de perseguição. Aqui, segundo Ellen White, a perseguição, isso aqui é mais complexo, a gente já falou sobre as pessoas ateias, livre-pensadores, católicos e pessoas judaicas, como se fala, judios? Me ajudem aí que não sei como que se fala. essas pessoas vão fugir no ano 88 num contexto de decreto dominical. Qual é a linha anterior? que linha anterior a gente tem do espírito de profecia, onde tem outra perseguição e tem outra motivação pela perseguição, mas também a gente chama de decreto dominical? Anterior a esse ano aqui. a escravidão? Escravidão. Então, eu quero propor para vocês que, assim como Ellen White tem uma citação onde ela aplica a linha daqui em cima e ela consegue construir porque eu quero que vocês entendam, essa citação de Jesus ela foi cumprida de forma literal. Ele falou essas palavras para cristãos literais nessa época aqui. Daí ela foi lá, pegou essa citação de Jesus aplicou nos Estados Unidos e disse que seria o decreto dominical. Se a gente é consistente a gente acredita que a linha anterior ao decreto dominical que era a escravidão também ela é válida tem que ter algum lugar para onde fugir. Mas aqui o que muda? Quem vai fugir na história não do 88 mas de 850? quem foge? Os escravos fogem para estados não estados abolicionistas. Os escravos fogem para estados abolicionistas. Então, eu tenho esse mapa aqui que eu acho muito interessante a gente olhar ele mas primeiro vamos olhar essa citação. Eu quis colocar a população dos Estados Unidos no ano de 1850 e ela está aqui. Em 1850 os Estados Unidos tinham uma população de 23 milhões de pessoas. Hoje são mais de 300 milhões de pessoas. Só para vocês terem uma ideia de que em 160 anos mais ou menos de 23 milhões agora é 300 e tantos milhões. Quantos bilhões somos no mundo hoje? E lembra o último censo da ONU? Somos 8 milhões. 8 milhões. E nessa época o mundo tinha 1.2 bilhões. Então acho que a comparação é interessante tipo de 8 para 1 basicamente. Aprovada em 18 de setembro de 1850 pelo congresso a lei do escravo fugitivo de 1850 fazia parte do compromisso de 1850 a lei exigia que os escravos a palavra compromisso fazia parte da concessão de 1850 a lei exigia que os escravos fossem devolvidos aos seus proprietários mesmo que estivessem em estado livre estado livre que se refere ao estado mesmo algum desses estados azuis aqui a lei também tornou o governo federal responsável por encontrar devolver e julgar os escravos fugitivos entre 1850 e 1860 que para nós na nossa linha simbólica se o mundo tivesse acabado naquela época é o período do decreto dominical cerca de 15 mil ou mais escravos escaparam da escravidão no sul milhares foram para o norte até o Canadá mas apenas 330 dos escravos fugitivos foram capturados levados perante comissários devolvidos à degradação da escravatura então tem um lugar para onde fugir então a gente poderia criar uma citação vamos supor que a gente tivesse conhecimento profético e vivêssemos na época de 1850 pré-veio a 1850 a gente poderia fazer uma aplicação dessa citação aqui de Jesus assim como a linguagem fez para ela no domingo e dizer olha gente quando vocês ouvirem da lei que está se preparando para ser passada no congresso eu aconselho a vocês que façam tudo possível para conseguir fugir estou aqui inventando uma citação não é nem tão simples fugir especialmente se você era escravo você já estava numa situação extremamente difícil a gente já fez um estudo sobre Terriot Hopman e a gente sabe quão difícil era fugir mas aqui tem um mapa que se conhece hoje de quais eram as rotas que usaram os escravos para conseguir fugir o que está em amarelo aqui à esquerda não era nessa época ainda território americano então dava para tentar fugir por lá e voltar a entrar para um estado livre como estamos vendo essa curva aqui a gente viu que pessoas escravas no Texas conseguiram fugir nessa direção aqui o que fica o México então aqui está todo o sul isso que você conhece como o cinto bíblico o cinturão bíblico ainda hoje essa é a mesma área quase igual mudam algumas coisas que também é mais conservadora então vocês veem as pessoas fugindo para os estados do norte mas ainda no norte eles vão te procurar nem todo mundo vai te deixar ser pego eles vão ser ajudados por pessoas abolicionistas mas teve alguns como no caso daqui aqui aqui eles conseguiram fugir para onde? não só para um estado diferente mas para um país totalmente diferente onde a escravatura também tinha sido abolida ou pelo menos ainda não era enforçado não era obrigatório então de novo temos um contexto de fim do mundo porque essa é a linha que a gente vê que acaba em 1863 a gente não fez a linha mas é assim que a gente a constrói e a partir de 1850 tem rotas de saída e de novo lembrando do comentário do Matias e da Gisele por que que dá para fugir? quem entende vocês? deixa eu ver um comentário de o Dias obrigado Caio Sessio isso Sessio Galo pergunto de novo o que permite e até motiva a população perseguida nessa linha a fugir a motivação é que mesmo numa linha de fim do mundo tem locais onde ou você não vai ser perseguido ou pelo menos não na mesma intensidade ou até você possui direitos que em outros locais você não tinha não sei se fica claro isso você foge porque você porque tem lugares onde a perseguição vai ser menos forte tudo bem né? beleza vamos voltar para 1888 eu peguei aqui o mapa esse mapa de densidade de população de 1880 que mais ou menos na época do grande conflito onde ela pega essa estrutura de fugir 1850 23 milhões 1880 já Estados Unidos passou para ser 50 milhões pergunto qual era a motivação segundo a linguagem da perseguição aqui já não é escravatura qual é? qual é a motivação da perseguição aqui nessa história da década dos 80? qual é? alguém? é a intolerância religiosa? ok intolerância religiosa e para onde você fugiria nessa época Carolina? olha não teria muito para onde ir porque eu não sei como era a configuração dos Estados Unidos né? se teriam estados mais seguros ou se em todo o país seria perigoso porque seria um decreto dominical nacional né? e que aí você teria que ir para outros lugares mais ou sair do país ou ir para realmente para longe né? para o campo muito bem por que isso? porque essa configuração que a gente viu no mapa anterior que aqui eram os estados que praticavam escravatura e você podia fugir para o norte aqui a coisa muda porque agora você tem você tem a capital você tem um congresso não do sul já um país unificado acredito que para esse momento já eles tinham adquirido todos esses estados daqui você não você agora não tem um estado que vai perseguir menos do que outro no sentido de leis porque como você falou ia ser passado no congresso ia ser completamente universal então em Washington ia ser passada uma lei onde você realmente se você guardava um dia diferente você tinha uma religião diferente do protestante você não tinha realmente proteção nenhuma mas vamos nos colocar na posição de linguagem se você vê aqui o mapa de densidade não sei se se fala populacional mas tem lugares aqui onde você você pode fugir né só que não são essencialmente estados livres mas por outra razão você poderia ir e qual seria aqui nesse caso seria que tem espaços onde onde praticamente não mora ninguém ou seja nessa época gente como alguém estava falando de tecnologia era muito difícil controlar a população era muito mais fácil controlar a população se mora nos grandes centros urbanos não é porque no no fim das contas você vai depender de o trabalho que você tenha nesse centro urbano e no centro urbano você está conectado com todo mundo você tem que depender de outras pessoas então o conselho estava sendo gente tentem ir para lugares onde vocês não dependam das outras pessoas onde não são das outras pessoas nessa época onde você nem tenha que nem se veja nem se veja afetado tanto pela pela ação do Estado então essa seria mais ou menos a proposta é verdade se no Canadá era mais seguro Canadá Canadá seria uma opção eu concordo então você poderia ou fugir para Canadá ou ainda permanecer no seu próprio país no lugar onde a perseguição fosse menos intensa porque simplesmente não tem tantas pessoas estamos falando de 50 milhões naquela época num território extremamente grande e basicamente o único que estava densamente construído são esses pontinhos pretos aqui do resto é fazenda e aqui quando aparece branco e tal não tem quase nada porque realmente tinha quase nada mesmo é lendo aqui uma citação do grande conflito conhecida quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo abandonando-os aos que lhes desejam a destruição o povo de Deus fugirá das cidades esses centros aqui em preto e vilas que nós seríamos pontos em preto mas aqui mais ou menos onde está cinza e reunir-se em grupos habitando nos lugares mais desertos e solitários muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas semelhante aos cristãos dos vales do Piemonte dos lugares altos da terra farão santuários agradecendo a Deus pelas fortalezas das rochas Isaías 33 16 muitos porém de todas as nações e de todas as classes elevadas e humildes ricos e pobres negros e brancos serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel os amados de Deus passarão dias penosos presos em correntes retidos pelas barras da prisão sentenciados à morte deixados alguns aparentemente para morrer a fome nos escuros e nauseabundos calabouços nenhum ouvido humano lhes escutará os gemidos mão humana alguma estará pronta para prestar-lhes auxílio uma citação assim bem forte mas está aí o conselho de novo pegando a mesma estrutura de Mateus para fugir quem puder né agora o que falar do nosso tempo gente será que hoje você consegue se esconder viver em total independência no mundo onde já não somos 2.2 bilhões ou nos Estados Unidos já não são só 50 milhões mas vocês são 300 e 0.5 milhões uma população de 8 bilhões todos estamos conectados e virou uma necessidade viver dessa forma em certos sentidos é quase impossível não estar a gente tem que tentar ver uma aplicação para achar lugares seguros né eu estou usando com exemplo eu estou usando os mapas aqui dos Estados Unidos pode falar perdão te interromper é mais para não perder minha pergunta porque eu estou com essa dúvida desde o início por favor no que foi escrito o grande conflito era lá de estar falando para o seu próprio tempo certo sim então na linha lá que você mostrou lá em cima de 88 e tal quando essa fuga aconteceu entre aspas que ano eu não entendi essa parte porque até onde eu sei não aconteceu fuga então como que não entendi bom você lembra que a gente acredita que a linha da escravatura é real aconteceu realmente houve fugida por parte dos escravos mas vamos dizer assim o final da linha nunca aconteceu no sentido de que Jesus nunca voltou e não houve fim de tempo de graça nem pragas sim interessantemente essa primeira linha da escravatura ela sim passou pelo que a gente chama de decreto dominical que seria o ato fugitivo do escravo fugitivo o diferente com a história de 88 é que ela nem conseguiu chegar no período de decreto dominical ou seja a lei nunca foi passada nunca foi passada uma lei que realmente e nós temos estudado mais essa profundidade não era só lei dominical era lei de oração nas escolas era lei contra católicos que eram odiados pelos protestantes era lei contra as pessoas que não tinham religião enfim nunca foi passada essas leis religiosas pra manter os Estados Unidos crente vamos dizer assim e como não foi passada não se fez necessário basicamente é isso sim então não passou de uma aplicação da Ellen White é isso? o que a gente contesta com as adventistas quando entram nesse assunto e acaba sendo um debate muito ímpar porque ainda é o nome do adventismo o tal do decreto dominical é o quão válido e não aplicativo é essa fala aplicável é essa fala da Ellen White porque então nós do movimento que a gente acredita é que não é literal o que ela falou era só uma aplicação sendo que a igreja de gente acredita que não aconteceu ainda o decreto porque vai acontecer entende? ok eu sei que você está provando que não tem viabilidade geográfica tecnológica isso é óbvio mas ainda assim quando a gente fala de fala de Ellen White como que a gente consegue provar que era uma aplicação e não literal entende? claro 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 bom voltando bem rapidinho para isso só para para colocar é a gente acredita que o que a Elegot falou não era não era uma invenção só da cabeça dela ela realmente escreveu ela estava se preparando para no contexto que estava vivendo ela realmente ia acontecer o decreto dominical tipo isso ia acontecer então quando a gente fala que a Elegot escreveu isso ele escreveu isso porque ela ela e não só ela você pode até lembrar do Alonso Jones um adventista que foi para o congresso ele é meio que famoso assim nessa dentista que estuda um pouco mais profecia não sei se você lembra ele foi para o congresso defender o direito dos adventistas mas não só dos adventistas ele se fez assim muito famoso no sentido de liberdade religiosa ele defendeu a todo mundo e o que ele conseguiu foi importante ele deixou sem argumento o pessoal aí do congresso e não passaram o decreto não foi só por ele outras coisas não fizeram mas o ponto é ela escreveu ela escreveu no sentido de que ela está se preparando para isso realmente acontecer acabou não acontecendo então nosso ponto é que o que ele escreveu Silvio ele escreveu de forma literal o que nós estamos dizendo é da mesma forma que a gente diz que em nosso tempo não é decreto dominical mas é sexismo o que a gente recupera da fala dela é a estrutura a estrutura de que existe poderes opressivos existe poderes opressivos que usam argumentos no caso dos Estados Unidos religiosos todos esses elementos onde a motivação é religião a motivação é controle a motivação é perseguir o outro por conta do que ele crê da forma que ele vive a gente pega tudo isso é muito igual só que o que a gente observa é que nos Estados Unidos o adventismo ele está mais alinhando com os protestantes pensam igual votam nos mesmos candidatos pensam da mesma forma moralmente e acreditam que a maior ameaça do mundo é, não sei o feminismo e o pessoal LGBT vamos dizer assim como eles falam é punitivo então o que a gente faz é, não vocês hoje tem uma mentalidade que se alinha com aqueles que iam nos perseguir perseguir então a gente troca do contexto os religiosos ainda são um poder perseguidor mas eles querem perseguir porque as pessoas são diferentes a eles em outros aspectos já não é só o dia que você guarda entendi então é uma utopia porque ele o adescreveu para o tempo dela e que bom acabou não acontecendo e é isso não vai acontecer acabou não acontecendo é isso entendi acabou não acontecendo e depois disso né a gente sabe que houve uma segunda guerra mundial a segunda guerra mundial matou seis milhões de judias e hoje tem leis em todos os países ocidentais onde você não pode perseguir não pode fazer falas nem sequer fazer um sinal de Hitler né vocês sabem disso no Brasil também é assim porque isso se chama antissemitismo sim sim isso é super super universal super universal sim a liberdade religiosa venceu vamos colocar assim né a liberdade religiosa se sobressaiu de certa forma venceu pelo menos para os judios em certo aspecto sim ainda tem pessoas antissemitas mas o ponto é você realmente acha que no país onde mais protegem judios como por exemplo é os Estados Unidos onde eles até estão super integrados na sociedade eles são parte do poder conservador lá grande parte deles não todos vão passar uma lei que vai perseguir porque eles são uma população que guarda o sábado também vão perseguir os judios lá por guardar o sábado é verdade é uma questão superada há muito tempo então como foi superada a gente tem que adaptar as palavras de linguagem e dizer olha tudo que ela falou está tudo bem se tivesse acontecido agora eu preciso adaptar isso para o meu tempo a gente chama isso de aplicação sim e só fechando agora sim vou fazer a aplicação do nosso tempo rapidinho mostrar o mapa e fechar ô Pedro tem uma mão levantada ah uma mão levantada pode falar desculpa que estou aqui indo meio rápido é que isso me fez lembrar por exemplo no estudo da Gisele sobre os ioguris não é declaradamente que eles vão perseguir a religião vão quebrar essa coisa da liberdade religiosa então assim eu entendo que não vai ser passada uma lei porque universalmente não se admitiria isso acontecer certo? com relação a decreto dominical literal? sim sim só que a gente vê que claro que a gente sabe agora na aplicação de que o sexismo né tá ligado a gênero relacionado a isso o sexismo é que vai ser uma percepção em cima disso porém a gente vê aí ainda sendo um pouco que mesclado como eu vi no estudo da da Gisele que eles não declaram que estão perseguindo ali por causa das das questões culturais religiosas mas eles levantam outras leis mas fazem a mesma coisa entendi e quem eu queria te perguntar outra coisa quem da população dos uiguros que estão sofrendo e sofrendo genocídio e todo tipo de perder as garantias como povo lá na China em muitos sentidos quem dentro deles sofre mais ainda? claro as mulheres as mulheres e a Gisele ela colocou os exemplos né então a gente está pegando um contexto mundial a gente está observando o mundo e a gente vê gente onde que está o ódio onde que está o desejo de discriminar no mundo quer seja que você vai para a China ateia ou você vai para o fundamentalismo islâmico no meio oriente ou você vai para o cristianismo na América do Norte e América do Sul onde estão esses desejos ruins esse desejo de controle de punir pessoas elas estão mais voltadas a questões de principalmente gênero orientação sexual e em alguns casos continua sendo presente muito forte etnia racismo cor de pele e classe todos esses aspectos de desigualdade eles estão muito presentes a gente tem um foco principal em gênero porque a gente sabe que vai ser porque é o aspecto que universalmente atinge pior e é onde a população sofre mais que seria nesse caso mulher e orientação sexual mas o que eu quero também acabar te colocando é pegar um exemplo rapidinho usando os Estados Unidos porque a gente não entende como vão ser passadas essas leis como funcionam mas a gente pode já pegar exemplos então quando vocês veem por exemplo esse mapa que eu vou ter aqui vou mostrar pra vocês esse mapa de 2023 aqui a gente já falou dos contextos de perseguição em outras épocas isso aqui gente é os Estados Unidos quanto mais pro laranja o estado mais proibitivo são as leis com aborto aqui peguei só uma lei mas essa lei já reflete muito qual é o trato que vão receber e que estão recebendo mulheres reflete muito também que leis estão sendo e serão passadas com relação a gênero com relação a orientação sexual com relação a religião também com relação a fundamentalismo cristão e outras coisas também aí coisas assuntos de livre mercado capitalismo extremo todo que ser laranja ele tem ele vem atrelado com todas essas coisas esse mapa de 2023 os estados que estão em laranja forte basicamente o aborto é totalmente legal olhem como ficou 2022 era legal em cada um dos estados ok depois não lembro se foi em junho 2022 quando passam a lei ficou assim e tem piorado depois tem alguns estados em um laranja um pouco mais clarinho porque as mulheres são permitidas abortarem até seis semanas que pessoa percebe que está grávida seis semanas quase ninguém também um aborto praticamente ilegal depois está esse laranja mais clarinho ainda você pode abortar só até doze semanas depois quinze e enfim vai aí por diante isso aqui é um bom exemplo porque hoje nesse dia semana passada no último ano mulheres especialmente jovens em grande número são latinas são negras são de etnias diferentes de classe mais baixa elas estão tendo que gastando dinheiro para irem para um estado onde possam abortar isso para mim aqui é um exemplo muito claro de que faz toda a diferença se você consegue manter um estado verde vamos colocar um exemplo gente vamos supor que para dois mil e sei lá vinte e sete gente estamos super avançados estamos possivelmente vivendo os períodos de decreto dominical que é com relação a gênero e um monte de estados por colocar o mapa dos Estados Unidos virou laranja todo mas esse estado aqui está verde o que é melhor um cenário do fim do fim do mundo onde pelo menos até o tempo de angústia e a segunda vinda esse estado ficar verde ou simplesmente todos ficarem laranjas a resposta é óbvia se der para permanecer alguns estados com mais direitos não significa que o estado seja o único oásis é possível que internamente tenha suas próprias lutas mas o ponto é nós temos que adaptar no nosso contexto em primeiro lugar não vamos fugir por conta de sábado não é essa questão muito provavelmente não vamos fugir nós homens não vamos ter a necessidade de fugir se a gente olhar de forma muito individual ou seja vai ser mais a nossa parceira nossa prima nossa tia nossas filhas que vão sofrer então e depois também as pessoas da comunidade LGBT então a gente tem que ir adaptando os contextos e aqui a gente vai percebendo que nossas ações hoje elas determinam muito porque se pudermos ser de influência para certos países agora vou sair do contexto de estados assim como sempre estamos usando aqui os Estados Unidos que tem bons dados a gente usa muito na Argentina vai ter no próximo mês vai ser decidir na segunda volta vai ser decidir entre dois candidatos um deles é muito culpado ele pertence a um partido que não tem ajudado quase nada economicamente a Argentina não está bem economicamente isso é verdade e tal tudo mais pergunta será que o fim do mundo vamos ir para o Brasil será que o fim do mundo é mais seguro para as mulheres para a comunidade LGBT para as pessoas pretas para os indígenas estar o PT no poder ou um partido de extrema direita acho que a resposta é óbvia a gente talvez não vai defender tudo que um partido faça ou acredita não sei o que mas quem está mais disposto a derrubar direitos quem está mais disposto a ir perante a agenda fundamentalista cristã isso mais no contexto da América do Sul queremos ir para a China vamos para a China o que é melhor para as mulheres na China que a China seja um regime como é hoje que é um regime autoritário não tem verdadeira democracia ele é ateio mas ele é extremamente misógino ou que usando o exemplo que estava sendo falado a de Selle o Hong Kong é melhor manter o Hong Kong como ele está como ele está hoje e nos anos passados ou que Hong Kong vire totalmente baixo controle chinês num contexto de fim do mundo vai ser mais fácil o fim do mundo para as pessoas num Hong Kong livre ou um Hong Kong baixo poder chinês total do partido comunista acho que a resposta é óbvia então a gente pode ir né caminhando colocando exemplos a gente poderia até falar de Israel é verdade que Israel tem uma presidência de extrema direita difícil mas ainda tem uma democracia ele está perdendo popularidade vai que já tiveram primeiros ministros de esquerda no Israel Israel é um país onde as mulheres têm os mesmos direitos que os homens pelo menos perante a lei o casamento igualitário existe lá será que é melhor um fim do mundo onde ainda exista uma democracia israelense ou um fim do mundo onde simplesmente os países islâmicos pelo ativismo pela palestina acabe com Israel como será melhor um fim do mundo então eu vou ler uma citação aqui do Espírito e Profecia só para acabar porque eu acho que ela diz tudo e a gente pode aplicar para nosso tempo título é a perseguição espalhe o povo de Deus isso aqui não é ela isso aqui é dos editores a citação começa aqui em vários lugares isso no contexto de decreto dominical mas adaptem para nosso tempo ao ser incitada a hostilidade contra os que acreditam na igualdade que é a lei do Senhor talvez se torne necessário que o povo de Deus se mude desses lugares para outros em que não sejam combatidos tão severamente Deus não requer que seus filhos filhas permaneçam onde pela atitude de homens ímpios sua influência perca o efeito e sua vida seja exposta ao perigo quando a liberdade e a vida correm perigo não é meramente nosso privilégio mas nosso claro dever ir a lugares em que as pessoas estejam dispostas a ouvir a palavra de Deus e onde as oportunidades para pegar a palavra sejam mais favoráveis logo chegará o tempo em que o povo de Deus por causa da perseguição será espalhado em muitos países os que receberam uma educação equilibrada sair-se a um bem onde quer que estiverem acho que tem muito para ser tirado daqui mas eu fico maravilhado de como ainda contém tanta luz para a gente aplicar no nosso tempo quando ela fala que é nosso dever ir em lugares que sejam mais favoráveis eu vou trocar em nosso dever também se tivermos a capacidade manter os lugares que são hoje favoráveis continuar sendo favoráveis eu sou a pessoa sou a pessoa que acredita que não é tudo branco e preto a gente não vai chegar no fim do mundo e simplesmente tudo vai estar vermelho a cada canto que você for porque Jesus disse assim quando pois vires a iluminação da desolação que falou o profeta Daniel quem lê entenda os que estiverem na Judeia fujam para os montes essa declaração de Jesus me diz que sempre vai ter montes para onde ir talvez nem todos nós poderes talvez vai depender de recursos talvez vai depender de preparação talvez alguns por outros motivos mas o ponto é claro acho que profeticamente a gente sabe que o mundo não é simplesmente tão simples como o branco preto perseguição ou não perseguição tudo vai ser terrível não tudo vai ficar cada vez pior mas vai ter locais onde vai ser mais favorável vai ser possivelmente mais seguro e a nossa influência vai ter maior efeito porque as pessoas não são mais dispostas a ouvir como eu falei em linguagem então a gente tem que ter consciência disso esse estudo para mim é interessante para a gente também visar como mais ou menos vai ser o mundo a gente não entende certamente tudo como vai acontecer mas eu acho que é o nosso dever hoje lutar porque os nossos países ou esses estados ou prefeituras etc se eles permanecerem mais democráticos mais igualitários com maiores liberdades verdadeiras é extremamente importante vou deixar aqui um espacinho rapidinho não sei se alguém talvez voltei a ler aqui os comentários que foram colocados Alexia dúvida Deus doutorá criou o mal desculpa está um pouquinho fora do tema mas a gente pode falar em outro estudo eu não sei acredito que é dentro do tema eu queria tirar uma dúvida em relação a criação de que Deus que permite tudo isso na nossa vida do mal do que está acontecendo com o povo de Israel e hoje eu tive a oportunidade de conversar com um rabino muito famoso aqui em São Paulo e ele falou ele concorda exatamente com isso de que que foi o Deus do Torá que criou o mal para nos lapidar e aí cai naquela coisa de que a gente está aqui para cada vez se tornar melhor e tudo mais aí voltando lá em Tel Aviv em povo de Israel lá é muito a questão de igualdade assim uma amiga que esteve lá falou para mim Alexia eles são altamente veganos eles são altamente LGBTQ+, e ao mesmo tempo eles estão sofrendo eles estão sofrendo e aí eu te pergunto essa questão da White que equivale ao LGBTQ+, hoje para nós ele ele quer dizer parece que não é só para a gente isso entendeu o mundo está todo envolvido com isso e aí Deus está permitindo isso é uma pergunta Deus permite isso para que a gente comece ele permite o mal né que ele criou para que a gente possa ser mesmo que forçado a entender a questão da imagem dele e do gênero dele que a questão que a gente está pegando mais é essa do gênero de Deus né sem idolatrá-lo como antes achando que ele é macho fêmea ou que ele é que o sábado é engessado em relação aos direitos iguais essa é uma pergunta eu queria que você fizesse uma aplicação né primeiro que nada né muito importante Deus não criou o mal porque mas está escrevendo Israel não sou eu que escrevi em todas as tradições eu crio as tradições mas o mal o ferreiro que te ferra Deus não criou o mal o que Deus criou foi seres livres de decidirem o que fazer só que aí fica muito vago nessa pergunta está muito adventista fundamentalista se você for lá se você for lá ele criou tudo ele permitiu tudo e ele ainda continua permitindo o povo sofrer por um objetivo evolutivo ou não é uma pergunta não eu queria que você falte mais mais da questão está sendo muito fundamentalista a sua resposta tá me desculpa com isso mas eu estou a minha resposta pode a gente porque se a gente não começar a entender a criação de Deus o que ele permite em relação a essência do gênero dele o LGBT mais a gente que as vezes quando eu falo isso as pessoas falam você está saindo do tema não estou dentro do tema é o tema de gênero né o tema de gênero é exatamente isso porque que Deus permite tudo isso entendeu mas o nosso ponto é e aí olha o que está acontecendo no cenário agora um povo extremamente desobediente só vou fechar um povo que não entendeu a essência do sábado o Rabino falou pra mim isso agora eles não entenderam isso e bate na tecla que Deus quer que fique lá e aí invade e Deus está deixando um povo extremamente que o Hamas extremamente cruel matar eles e está voltando tudo de novo porque nem os adventistas nós nem os judeus nem o povo do mundo começou a entender a essência da criação de Deus eu acho isso muito importante se a gente não voltar os gêneros a gente não vai entender pra onde a gente está indo bom só pra fechar Alexia a gente tem entendido muito mais a natureza de Deus nossa aqui por isso a gente acredita Deus levantou esse movimento a gente acredita que Deus eu não disse isso eu não estou negando isso você que não entendeu minha colocação eu não estou negando eu estou afirmando isso mas quando você diz pra mim temos muito a aprender aí eu pego o gancho com você temos muito a aprender sobre esse gancho do Gênesis bom beleza eu estou afirmando senão não estaria no movimento claro eu vou te convidar pra talvez você fazer as perguntas e a gente fazer um estudo sobre elas não discutir elas tipo no final do estudo porque realmente não dá pra tocar cada coisa esse assunto tem tudo a ver com o que você falou reflexo sobre isso tudo bem vamos refletir sobre isso vamos tentar falar vamos tentar falar se Deus criou o mal ou não criou o mal usar a metodologia pra tentar resolver isso e conseguir responder essas perguntas interessantes que eu acho que são válidas que são muito importantes pra nossa convivência nossa essência do amor de Deus e aí é uma coisa que é um conflito muito grande dentro de mim porque eu estudei muito evolução e eu quero saber se a gente pode coadunar ela com a nossa história bom vamos tentar o meu interesse é só fazer a verdade não é debater criar contenda eu quero só saber a verdade de Deus tá certo tá certo vamos tentar falar sobre esse tema e até lidar com a evolução outra oportunidade acredito que o ministério vai tentar ver alguma questão ali a gente pode tentar uma conversa tranquila com isso se Deus quiser tudo bem e a gente faz com mais tempo tudo ótimo então tá então tá vamos fechar aqui com uma oração é porque o Parmino ele tem colocado muito isso então claro eu consigo ouvir isso dele beleza beleza a gente vê aí a gente vê aí obrigada obrigada mesmo muito obrigado Alexia vou convidar as pessoas pra fazer uma oração então comigo e a gente fez o estudo de hoje querido Deus muito obrigado pelo sábado pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui juntos de podermos falar podemos discutir de termos um mapa muito mais claro de não estar em escuridão em tantos aspectos mas concordamos com o que a gente tem ainda muito mais para entender para aprender nos continua guiando não derrubando os fundamentos que a gente sabe que são firmes mas estudando e confirmando que estamos na fé nos ajude a crescer abençoe cada um nessa jornada nesse dia também entrego cada uma das nossas almas nas suas mãos Senhor em nome de Jesus Amém amém Obrigado.